Oferecimento Canicos Moda Nerd Era um filme baseado em uma peça de Shakespeare E era para fazer o papel principal do filme Só que era um ator que tradicionalmente era dublado por uma outra pessoa E com uma voz muito mais pesada e mais velha do que a minha Não tinha sentido eu tentar fazer Não tinha cabimento eu fazer aquele trabalho Eu conversei com a casa e falei Escuta, houve um engano, um erro Melhor chamar fulano E aí resolveram o problema e ficou tudo bem Um outro trabalho que eu me recusei a fazer Não era nenhuma grande produção Era um filme de treinamento Para vendedores de produtos farmacêuticos E o vendedor lá no filme Ele explicava para a pessoa Ele explicava no documentário ali Que aquele medicamento ainda estava em testes Não se sabia qual era o efeito Se mulheres grávidas tomassem Se tinha algum efeito ruim no feto, na criança Ele estava dizendo isso no inglês E em português, na tradução, dizia assim Não, pode tomar à vontade que não tem problema Esse remédio está aprovado E eu percebi que aquilo estava sendo feito Justamente para o tal teste que eles diziam lá em inglês O americano estava trazendo o produto para o Brasil Para testar em brasileiras Ver qual era o resultado nos fetos E aí sim, aprovaram ou não para as americanas Eu falei, não Eu vou dublar se eu puder dizer o que está sendo dito no original Se eu puder dizer exatamente o que ele diz, eu faço Se não, muito obrigado Eles disseram, não, não pode O texto, a tradução já foi aprovada E papapá, falei, tá legal Então chama outro Muito obrigado Não precisa me pagar o que eu já fiz Pode deixar para lá Mas eu não quis participar dessa Desse trambique, né? Vamos falar sério Desse trambique